Pessoal, já fomos ao hotel para usar as coisas todas e viemos aqui até o centro de Ralupe. Tem aqui várias lojas, principalmente com o tema dos índios, de artefactos que eles fazem, etc. E tem aqui várias lojas onde vendem esse tipo de produtos. E então a ideia é também mostrar-vos aqui um bocadinho o que é que há aqui em Ralupe, a nível de lojas. E vamos ver o que tipo de coisas é que eles têm. Ah, está fechado. Está fechada a loja. Tem aqui loja de pinhores. É, loja de pinhores. Temos visto muitas pelo caminho. Olha bem, quem quiser pinharar coisas. Está fechado? Está fechado também? Está fechado. Pô, que pena, pá. Eu tinha visto que essas lojas, pá, têm artigos engraçados relacionados com as tribos de índios. E tem muitas lojas aqui, que é muito tradicional, porque a tribo, não é? As tribos onde passávamos lá atrás, pá, acaba por ser aqui perto. Sim. É para ter a fotografia ali. Ali. Bem-vindo ao México. Tem passadeira aqui, caraca. Acho que já deve estar tudo já. Mas são cinco e tal da tarde. Ah, porque fecham às cinco e tal hoje é sábado, caraca. Ah, pois é. Hoje é sábado. Pois é. Aliás, outros nem às cinco nem ao sábado não é aberto. É capaz de ser por ser sábado. Ainda podem fechar mais cedo. Agora cliquei aqui junto ao crossing. Deixa eu clicar aqui. A ver se se muda mais rápido para atravessar a rua. Ora, aqui temos o centro de visitas de Galup. Normalmente estas cidades têm assim sempre um edifício. Se alguém quiser pedir informações, é aqui em Galup. É aqui. Tem aqui um mural até bastante bonito. Relacionado com a Route 66. Aqui ao fundo. Está fixe. Parece que encontramos aqui uma loja aberta. Vamos lá ver como é que isto é. Ora, aqui não diz nada. Porque não se pode filmar. Portanto, se não diz, é para que se pode. Não se pode filmar. Não se pode filmar. Não se pode filmar. Agora está vistas aqui as principais atrações em Gallup, vamos procurar aqui um restaurante que seja bom, que seja porreiro, para irmos jantar, ainda é dia mas são quase 6 horas da tarde e como também almocei assim uma coisa muito rápida e muito leve, vamos jantar também mais cedo um bocado para compor aqui a barriguinha até já, o que é que nós viemos comer, vimos aqui uma steakhouse com uma cotação boa, preço bom, vamos comer aqui alguma coisa, vamos ver se os bifes são bons aqui. Pessoal já pedimos aqui o jantar, olhem para o tamanho deste bife, um bife aqui à patrão e o Pedro também, ali umas costelinhas à maneira, vamos agora jantar aqui a ver se são boas. Está feito o jantar pessoal, a comida é muito boa aqui, se virem para estes lados aconselho ainda virem aqui, se passarem aqui por Gallup e agora é ir buscar aqui, pegar aqui nas duas meninas e vamos até ao hotel descansar um bocado, que amanhã, amanhã são bem mais quilómetros de qual que foram hoje, portanto temos de estar aí preparados, impecáveis. Pessoal, até amanhã, um grande abraço. Pessoal, até amanhã, um grande abraço.